Os casos de dengue no inverno deste ano já aumentaram mais de 150% em relação ao ano passado. As mudanças climáticas estão entre as causas para a maior incidência da doença. Dez dias com febre alta, fraqueza e dores por todo o corpo. O diagnóstico da Lúcia já estava bem claro. Dengue. Mas o cenário ficou pior quando no hospital ela descobriu ter desenvolvido a forma hemorrágica da doença. Eu tive muito medo de precisar ficar hospitalizada. Foi o meu principal pensamento. Mas eu precisei ficar indo todos os dias ao hospital para tomar soro, medicação. Esse verdadeiro pesadelo aconteceu na vida da Lúcia em junho, durante uma estação em que normalmente a preocupação com a dengue diminui. O inverno. Só que os números de 2024 mostram que nem sempre é assim. Entre 16 de junho e 27 de julho, perto de 192 mil casos da doença confirmados ou investigação foram registrados no país. O mesmo período do ano passado teve 74 mil, ou seja, uma diferença de 157%. Tudo isso chama a atenção porque normalmente o mosquito Aedes aegypti tem seu pico no verão, quando as temperaturas são mais altas. As mudanças climáticas com aquecimento global explicam a persistência do alto número de casos de dengue e a perda dessa característica da sazonalidade da doença. A gente precisa lembrar que as temperaturas mais elevadas aceleram o ciclo de reprodução do mosquito, aceleram a atividade do mosquito e a presença de circulação de mosquito e vírus, sobretudo com vários sorotipos, mesmo em tempos de, teoricamente, inverno, são um indicativo de que a gente deve manter as medidas de proteção. É preciso lembrar também do El Ninho, fenômeno climático que, mesmo tendo sido mais forte no ano passado, ainda deixou resquícios no clima de 2024. A gente teve pouquíssimas passagens de frentes frias aqui no Sudeste, então isso contribuiu para que a atmosfera fosse aquecendo nesse último ano. O verão também foi bastante quente, as estações de transição, tanto a primavera quanto o outono, também foram bastante quentes. Então, desde o ano passado até aqui, a gente tem experimentado temperaturas relativamente mais altas e anormalmente mais altas. Só neste ano, de acordo com o Ministério da Saúde, quase 5 mil mortes pela doença já foram contabilizadas no país. Ou seja, os cuidados permanecem. Eliminar os focos, usar repelente e procurar unidades de saúde ao menor sinal de sintomas. E qualquer pessoa que sinta sintomas que são compatíveis com dengue, como dor no corpo, mal-estar, febre, manchas no corpo, mesmo estando fora de um período tradicional da dengue, lembre dessa possibilidade. As mudanças de combate à dengue, elas ganharam um grande aliado e a vacina. Então, nós temos que ter as medidas tradicionais de controle dos espaços públicos, dos terrenos abandonados, isso continua muito importante. Mas nós temos a vacina e nós temos o controle do vetor com novas ferramentas tecnológicas.